Olá, me chama Alice, sou de Duque de Caxias do Rio de Janeiro. Eu venho gravar esse pequeno vídeo para dizer por que eu adquiri o kit da sobrancelha de lucrativo. Então, eu tive um problema, né, descobri há pouco tempo que meu filho é autista, então eu tive que largar o meu trabalho, né, para poder me dedicar a ele, né. Que ele estava num grau bem elevado, então eu larguei para fazer acompanhamento dele de terapia, essas coisas todas. Só que o tratamento dele é muito caro, então eu comecei a pesquisar na internet uma oportunidade de eu estar ganhando uma renda extra na hora que ele estivesse no colégio, né, que era um tempo que eu ficava de 4 horas vagas. Comecei a pesquisar, aí foi a oportunidade que eu tive na internet de achar os vídeos daquele arroque, né. Já tinha feito um curso de design de sobrancelha, né, mas fiquei insegura, né, não tinha segurança nos design. Então, fui buscar uma outra alternativa, que foi aí que graças a Deus eu encontrei aquele arroque, né, com os vídeos delas maravilhosos, dicas espetacular. Foi aí que eu resolvi adquirir o curso, né, para poder me aperfeiçoar melhor. E graças a Deus o curso dela é maravilhoso, dicas espetacular. E hoje, né, graças a Deus eu consigo já atender clientes, né, com a domicílio, hoje eu atendo a domicílio, né, nas horas vagas quando não estou com o meu filho. Então, assim, esse curso junto com a Keila foi maravilhoso, porque as aulas dela, cada aula dela não tem nem explicação de tão maravilhosas que são. Então, eu quero dizer, Keila, seu curso é espetacular, muito obrigado. Hoje ainda estou fazendo o curso, né, e não me arrependo de cada momento junto online com você. Hoje eu tenho minha renda, né, e consigo ajudar, né, porque o tratamento do meu filho é muito caro, mas eu estou, assim, me sentindo sensacional, porque hoje eu posso dizer que eu sou uma designer, né. Obrigado por cada dica, te agradeço pelo seu carinho, sua atenção que você tem com todos nós, né, e quero te dizer que pode contar comigo para o que precisar, porque você já me ajudou muito em me tornar uma grande designer e cada dia a mais quero aprender com você. A única coisa que eu tenho que dizer, assim, Keila e Davi, obrigado por cada dica. Vocês são maravilhosos e eu só tenho a agradecer, porque eu cresci muito, cresci muito com cada aula, com cada dica, tudo que vocês estão passando para a gente, que Deus o abençoe vocês cada dia a mais. Muito obrigado, um beijo.